Oi galera do Tobi, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara E eu sou o pai da Maria Clara E hoje estamos aqui em mais um Escape do Roblox É isso aí pessoal, eu e o Maria Clara estamos presos em uma prisão de segurança máxima E nossa missão é fugir dessa prisão Mas antes, já deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá! Você nunca será capaz de fugir e escapar desta prisão Servo a sua sentença de mil anos! Tá cheio de bad bugs aqui no chão Olha só a água da cadeia, é tóxica mano Como é que vai viver mil anos aqui? Nunca, nem um ano Então vamos escapar filha Só, só tirar isso aqui Ah tá, você não pode pular na água, senão você morre Peguei um, tem que... Cai Maria! E agora? Fala aqui bobo, vambora Eu sei, eu te vi Vambora, vambora, vambora Agora estamos aqui numa parte cheia de... Água do banheiro Água do banheiro Ih, escorrega Escorreu nada Drene o ácido para escapar Ah, isso aqui é o ácido Ah, tem que tirar aqui, ó Tem que tirar o ácido, vamos lá Ah, são três de abacinho Deixa eu ver Drenei o ácido Tem que voltar tudo, filha? Aham Que forte é? Olha quem acordou Análogo Vai Tchau Bora O Larry tá solto aqui Corre, Maria Corre Ah, ele ficou preso agora o bobo, ó Ih, uma chave Peguei uma chave Tem que pegar a chave, Maria Vou morrer, vou morrer, vou morrer Ele morreu Vamos lá na porta aqui, velho Tô te esperando na porta Tem que cair no buraco da uma charifada, vai Ih, isso aqui é tempo, isso aí Não é tanto não Já cheguei, pai Tô te esperando Bora Bom, tem Ixi, caí Nossa, caí no dentro de um lugar cheio de lava Bola de fogo que mata geral Pô, a mulher me empurrou, tu viu? Bola de fogo que mata geral Pá Pum Tchau Uhul, passei Você tá com quantas algemas, filha? Tô com uma Só? Você tá com quantas? Tô com duas Você deixou pra trás alguma algema ali? Tem uma ali, ó Mas a gente já passou por ela? Não, tá ali na frente Ixi, morri Porque o macete é pular na hora certa Peguei mais uma algema Uhul Ih, aqui, ó Vou ser lançado que nem uma bomba agora Pra fora desse morro aqui de lava Pra fora do vulcão Uhul Caraca, mano Cai dentro da lixeira Olha que cheio de lixo Ixi, caí Olha, aquele ali é o bully Ih, mas ele é o rapaz do bully É o bully Será que ele faz alguma coisa? Ixi Ele não deixa passar, não, hein? Ele só, tipo, dá um dano Mas não mata, não É, mas não mata, mas ele dá um dano, né? Então vou ver se eu consigo fazer por cima Ah, ele tá matando Ah, já passei por cima O outro bicho O bicho Ixi, agora o treinador? Caraca, mano Todos os personagens do jogo estão aqui Tem personagem de outros De uns três jogos, pelo menos, já vi aqui Tá Tem que apertar o botão aqui, filho Eu já apertei Apertou? Apertei agora Vambora lá Estamos aqui no ácido Passamos pelo ácido Checkpoint Agora tem uma corda bampa Primeiro tem Ih, ó O policial ali Ah, eu morri Limpe minhas mesas e vou deixar você escapar pela cozinha Como é que limpa? Já entendi, gente É só pular no atum aqui, ó Encostou no atum Já limpa a mesa Tu já limpou? Aham Ah, abriu a porta aqui, filho Abriu a porta, ó Escapei Ah, tem uma aqui, ó Filha, uma algema aqui, ó Tô com quatro agora Nossa senhora Olha só Que prisão é essa? Isso não é prisão Ah, isso aqui é da boneca Da boneca malvada, filha É, eu tava reconhecendo Caraca, a gente já passou por isso também Da boneca malvada Ó, pelos meus cálculos aqui Que eu não tô vendo nem onde a gente tá aqui na filinha A gente tá na fase 16, eu e Maria Mas tem uma pessoa aqui na fase 20 Então tem 20 fases pelo menos Vambora Quantas mortes você tem? 15 E você? 18 Ixi, pela primeira vez na vida eu tenho menos mortes que a Maria Pera aí Enquanto tem alguma cobertura eu vou passar pelos lasers Que cobertura é essa? Pegar essa caixa aqui Como é que faz essa caixa? Tu não tá vendo essa caixa aqui não, pai? Eu vou pegar a caixa E eu faço o que com ela? Pega ela Mas eu não peguei a caixa Ai, meu Deus do céu Ah, agora apareceu, vou pegar Agora apareceu Agora apareceu Que tosco O laser não mata Não arrebenta a caixa não Aqui a gente tá ainda dentro da boneca Da boneca do mal Eu achei muito interessante o jogo Ah, tem aqui, ó Ah, uma algema, filha Uhul Peguei uma algema aqui Olha a boneca do mal aí, gente Você não viu esse jogo ainda? Tem lá no canal, ó Tá no mundo... Ixi Caraca, não pode usar no chocolate não, ó O chocolate é quente Você vai disso? É, por isso que tá dentro de uma caneca, né, pai? Tome Caraca, mano Passa por onde agora? Ah, por cima Tá, que eu passava no buraquinho ali Bora, de novo estamos dentro da ventilação Tem uns raios aqui Isso é o quê? Ah, é um raio de luz Pai, isso aí é o vento É o vento? Um presente para você Vamos jogar novamente um dia, darling Eita, tá doido Mas por que eu fiz com essa tesoura? Ah, pra cortar o laço aqui, ó Hehehehe Junte-se a mim para uma festa de chá de chá Se você quiser entrar, querido Cortei Entrei Ixi, é o final, hein? Será? Aham, ele tá falando que tá na hora de você entrar De volta pra sua célula Você acabei com a sua pessoa poder escapar É hora de voltar pra sua célula Toma bazuca, agora é a hora Facinho Tá fácil, muito fácil Porque é que ele não pega Ah, tem pequenininho Pai, tem pequenininho Sério? Dele Ai, ai, ai Ele bate, ele bate Bom, esquece o pequenininho e vamos no grande Eu tô na cabeça do pequenininho Daí ele não me mata Ah, ele tá me matando sim Não dá pra subir na caixa, não Não dá pra pular em nada, mano Oxe, quando você morre, recomeça Sério? Caralho, agora que eu vi a verdade Ah, não Esse aqui vai ser difícil, hein, filha Enquanto não vem nenhum pequenininho Tô dando tiro 600, 700 E não vem ninguém E não vem nenhum pequenininho Tô abalando Vai acabar 250 220 120 100 90 70 80 50 40 20 10 É Matei o Larry E morreu Consegui Ixi, fui cuspido, tu viu? Libertei todo mundo, ó Libertei o O amiguinho rosa aqui, que eu não sei o nome Do Raymond Friends E caí dentro de uma lava Eu acho que não acabou não, hein Caraca, não acabou, mano Ah, tem que ir aqui embaixo, ó Mas como é que você foi? Isso aqui é uma correnteza Não, correnteza não Isso aqui é uma tirolesa, filho Ih, ih Descendo a tirolesa Tuf, caí Caraca, eu só consegui seis algemas Ah, pegou um barquinho pra fugir Ah, sim É uma ilha, gente Chama-se Albatroz O nome da ilha Que tem a ver com Alcatraz Que é daquele filme É uma ilha que foi prisão Aqui nos Estados Unidos Cadê a Fogos? Chegamos ao final de mais um escape Gente, muito bom o jogo Muito bem feito Tem personagens de outros jogos E tem um jogo aqui, ó Que a gente já jogou também Que é da enfermeira Que fica passando as contas pra gente pagar Então, gente Esse foi o vídeo Espero que você gostasse Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Super beijo E tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto